Um adolescente de 17 anos foi assassinado ontem à noite em Rolândia. O adolescente foi baleado enquanto andava de bicicleta na rua D'Alias, no Jardim Novo Horizonte. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um veículo modelo Gol, na cor branca, que seria dos suspeitos do crime, foi abandonado próximo ao local do homicídio após apresentar problemas mecânicos. A vítima já tinha passagens pela polícia e teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. Até agora, ninguém foi preso.